Na hora que o país para, eles pedalam. É Copa do Mundo, Jogo do Brasil. Para esse grupo aí, é outro tipo de esporte que faz a cabeça. Ou melhor, as pernas. A trégua da maioria dos brasileiros em nome da seleção, aqui é vantajosa para outro tipo de esporte. O pedal. A gente escolheu esse dia pelo fato de a gente ter... O pessoal para para assistir o jogo, a gente tem uma folga. E também pelo fato de a gente ter a pista tranquila só para a gente, pedalar sem estresse do trânsito e tudo. E a gente usa esse horário para poder fazer o pedal. Dessa vez, são 72 quilômetros pedalando de Goiânia, Guapó, Goiânia. É o pedal da Copa. Começou em 2010, depois 2014 e permanece firme. Ainda mais no momento em que o torcedor não está tão animado assim. A situação do país não permite a gente parar na frente da televisão. E ficar focalizado num jogo só. A gente prefere estar fazendo um esporte que a gente gosta, que é o ciclismo. Mas é claro, tem suas exceções. É só aparecer uma oportunidade. Bom, o pessoal fez uma parada no pedal, aqui em Guapó, está todo mundo aqui concentrado. Mas aí a gente observa ali, um dos integrantes do grupo, está aqui todo atento no jogo. Mauro, preferiu pedalar na hora da Copa, mas paradinha, o olho está na TV. O olho na TV. E deu essa paradinha aqui para um lanchezinho rápido. Querendo ou não, independente de momento ou não do país, nós somos patriotas, gostamos do esporte. Então estamos todos torcendo aqui. O William já prepara o próximo pedal para um outro jogo. Organiza tudo pelas redes sociais. E ganha cada vez mais adeptos. A vista da paisagem, ao movimentar do corpo e se sentir parte de um time com a mesma paixão pela bike. Mas nem por isso significa que o patriotismo ficou para trás. Eu não gosto dos dois, pedal pensando sempre assim, torcendo para que o Brasil sempre ganhe.